Toda vez que alguém fala na minha beleza, na forma como você o faz, só acaba ferindo o meu orgulho. De onde vem toda essa força de vontade? A Alba fica de peixes. Deixa ele comigo. Não era minha intenção dar trabalho. Ainda posso lutar. Estou espantado em ver que ainda está vivo. Teria sido um fim muito mais digno se tivesse morrido naquele momento. O que sabe a meu respeito para se sentir no direito de me classificar e julgar? Não conhece todo o meu poder, o meu cosmo ou a minha vida. Eu ainda não mostrei tudo do que sou capaz. Espinhos vermelhos demoníacos! Pretende gastar todo o sangue do seu corpo, Albafica? Chegou a hora de terminar com isso. Você subestimou o meu orgulho e a tenacidade de Albafica. Maldito, Albafica! Malditos sejam, cavaleiros de Atena! Eu vou acabar com todos vocês e levarei o vilarejo junto! Hata de pernais! Eu sempre vivi junto dessas rosas venenosas. Mas esta é a primeira vez na minha vida que as achei belas. Maldito, Albafica!